9. O AMOR 1. Amor e vontade O amor é um consentimento de todo o nosso ser que não consulta a vontade, mas abala-a até a raiz. Com frequência se insinua em nós de surpresa, sem que a consciência tenha sido advertida. E acontece que haja a mesma cegueira no amor que pede e no amor que concede. Quando descobrimos de súbito sua presença, é tarde demais para escolher. E o sinal de que ele está lá é que nossa vontade, embora se sinta perturbada, já não tem forças contra ele. Quando ela desperta e se interroga, percebe que já deu tudo. Dispôs de si mesma sem seu conhecimento, com uma certeza e um ímpeto que ultrapassam infinitamente o poder que lhe resta. Assim, quando o amor está presente, a vontade não pode sonhar em recusar seu próprio consentimento. As resistências da vontade só podem ser resistências do amor próprio. Quando ela a triunfa, é porque o amor próprio é mais forte. Sozinha é tênue e impotente, e a melhor vontade do mundo só poderia servir para provar a falta de amor. No entanto, assim que o amor aparece, ela reconhece seu senhor, sente a própria fraqueza, mas fica feliz em sentir-se fraca. Sua destinação é obedecer-lhe, sem ter a audácia de resistir-lhe, nem de julgá-lo. Descobre o mundo que a ultrapassa, mas onde seu lugar está fixado. Já não hesita, já não procura. A luz se fez. Ela vislumbra o horizonte. Sabe aonde vai. É duravante uma criada atenta, solícita e alegre. E não se espere superar o amor por um esforço da vontade. Pois o amor é o anseio mais profundo de todo o nosso ser. Mas antes, é preciso escavar nossa alma o suficiente, para que nela só possa nascer o amor pelo qual nossa vontade não seja humilhada. A vontade revela a um só tempo a fraqueza do amor. Tão logo ela corre em seu socorro e sua força, tão logo ela tenta combati-lo. Os que se esforçam por cultivar com outro ser um amor de obrigação, desviam sua potência de amar de seu verdadeiro fim. Consomem-na sem proveito para si nem para outrem. E acabam deixando de pensar que existe outro amor além dessa ilusória vontade de amar. 2. Desenvolvimento do amor. Acredita-se com frequência que o amor nasce na alma sem que ela o tenha buscado, assim como aí nascem as ideias. E assim como elas, ele parece fugir quando é buscado. Tudo nele se assemelha à graça e à inspiração. Mas talvez a graça e a inspiração se ofereçam a todos os homens, embora pouquíssimos saibam acolhê-las. Assim, o amor pressupõe sempre uma espera e um contentamento interior, muito diferentes daqueles vãos esforços do desejo que expulsam, acreditando chamá-lo. E assim, como quem espera as ideias com humilde paciência, as vê oferecer-se, pouco a pouco, e insertar com ele um diálogo espiritual, que mostra ao amor suficiente confiança, para não pressioná-lo a vir, não se assombra, ao vê-lo de súbito desabrochar em seu coração e despertar um eco. Por vezes, o amor mais forte não é o que se revela a nós subitamente, mas o que, sem parecer, consultar-nos, se insinua em nós lentamente e ganha terreno sob os nossos olhos. O amor que atinge seu ápice na primeira tentativa não tarda em nos decepcionar. Passa como o instante que o produziu. É preciso que o amor seja um ato interior no qual o ser inteiro, ao se envolver com ele, possa descobrir, a um só tempo, uma plenitude perfeita e uma virtualidade infinita. Só então, ele reúne em si toda a sucessão de momentos do tempo e penetra a eternidade. O amor nasce da contemplação do objeto amado. Quando a contemplação cessa, o amor cessa também. Diante dela, portanto, a imaginação projeta a figura do objeto amado, que lhe aparece sempre mais bela. Importa que essa figura se desprenda de nós e de nossa felicidade atual, que forme diante de nós um objeto sempre novo, que até na posse não pare de recuar e que não cessemos de perseguir. Por conseguinte, não existe amor que possa viver e durar se engendra um hábito, pois o hábito engendra a segurança que nos cega. É só quando essa cegueira se rompe, seja por traição, seja pela morte, que se descobre no hábito rompido uma doçura secreta, mas já não é tempo de experimentá-la. Pensamos, então, no que ele poderia ter sido e não no que ele foi. O amor é sempre um ato e quando deixa de sê-lo, deixa de ser. Ora, todo ato olha para o futuro e contribui para criá-lo. O amor que não se preocupa constantemente consigo mesmo, como se manter e se ampliar, está fadado a desaparecer. O amor se assemelha a um fogo que é preciso vigiar. A vivacidade de sua chama, seu fulgor e sua luz dependem de nossos cuidados. Se o deixarmos entregue a si mesmo, logo restarão apenas carvões sobre cinza. 3. Amor próprio e amor O amor próprio nos faz sentir dolorosamente nossos limites, ao passo que o amor nos leva sempre além. No entanto, trava-se um debate perpétuo entre o amor e o amor próprio. E esses dois contrários têm com frequência o mesmo início. Primeiro, o amor estimula o amor próprio e pode-se até dizer que o desenvolve até o momento em que o faz explodir ou o destrói. A forma mais miserável do amor consiste naquele amor de outro corpo, que não passa de um prolongamento do amor de nosso próprio corpo e que desconfia do espírito ou o odeia. Porque o espírito que une todos os seres iria perturbar sua posse solitária. Assim, ele nos separa dos outros homens, agudiza no segredo que estabelece entre nós. E o objeto amado, as picadas do amor próprio, multiplica seus prazeres e suas penas. Trata-se apenas de um amor aparente, do amor próprio, que assumiu outro rosto. Muitos homens não conhecem outro amor. Em vez de expressar uma renúncia de si, é uma união com outro ser no universal. O amor é para eles apenas uma aliança entre dois egoísmos a serviço um do outro. Eles tiram vantagem até do acordo sutil que reina entre seus pensamentos. E que não passa de um meio para eles, de dar e receber certas carícias imateriais. Seria preciso, nesse caso, que o amor fosse ao mesmo tempo um princípio de união e um princípio de separação. Só uniria dois seres para aumentar o prazer separado de cada um. E suas atentas complacências não teriam outro objetivo se não permitir a cada um sentir com mais aguidade tudo o que possui. O amor verdadeiro abole todas as separações. Apazigua-nos e ilumina-nos. Estabelece a unidade em nossa alma ao unir-nos com outro ser e por meio dele, com todo o universo. Difunde-se até sobre aqueles de quem deveria separar-nos. Torna-nos subitamente sensíveis à sua humanidade. Nessa perfeita intimidade que fez cair miraculosamente entre dois seres as barreiras da individualidade. Todos os outros seres podem receber uma acolhida espiritual. Essa é a forma visível de um amor feliz e conforme a sua verdadeira finalidade. Todo o ser ao qual alguém se dá por inteiro com uma alegria ardente, na qual a vontade própria já não se faz sentir, para a de se defender. Todo o dom que fazemos de nós mesmos, sem exigir nada em troca, já nos é devolvido ao renunciarmos a nós mesmos. Formamos algo uno com o Espírito puro. Cedemos-lhe lugar. Ora, nele todos os seres particulares encontram acesso e comungam. Interrompem todos os debates do amor próprio. E ao perder o amor próprio, em benefício do amor, preenchem todas as ambições do amor próprio e ultrapassam-nas. O amor não pode ser a cumplicidade de dois egoísmos, que isolando-se do mundo, fazem desse isolamento, a fonte de suas delícias. Ele dissolve esses dois egoísmos e cria à volta deles um círculo mais amplo, que ele amplia insensantemente, e no qual o universo inteiro é capaz de se ter. 4. O desejo e a posse Pensa-se com demasiada frequência que o amor é um movimento violento que nos leva para um objeto, do qual estamos privados. Confunde-se, então, o amor com o desejo. Ele é menos estudado na posse, como se só aparecesse com toda a sua força. Quando encontra obstáculos que o impedem de se satisfazer. Imagina-se também que a posse é como um desejo, que sempre se extingue e sempre se reacende. No entanto, seu amor não passa de um movimento dirigido a uma finalidade. Tão logo essa finalidade é alcançada e ele pode exercer-se sem obstáculo. Deixa de existir. Já não tem objeto assim que encontrou seu objeto. Por isso, o amor é perceptível à consciência, sobretudo quando é infeliz. Quando é uma aspiração poderosa e insatisfeita. Então, uma dualidade violenta aparece em nós entre o que desejamos e o que possuímos. E nesse dilaceramento de nós mesmos se revela a profundidade da paixão. O amor feliz, ao contrário, produz um apaziguamento interior, uma harmonia nas almas e uma harmonia entre as almas. Diz-se que elas se esquecem do restante do mundo. Mas seria mais verdadeiro dizer que se esquecem de si mesmas. Pois o mundo inteiro está agora presente nelas. E lhes parece que ao obedecer a sua lei, contribuem para regular seu curso. É verdade que talvez já não guardem, no fim, o sentimento distinto desse amor. Mas é porque ele se confundiu com o próprio ser das almas. Elas rejeitam o pensamento de que nem sempre o conheceram ou de que poderiam um dia ser dele privadas. E esse é o sinal de que para elas o tempo desapareceu. Para a maioria dos homens, o amor não se prolonga até da posse. Quando esta está assegurada, suscita o tédio, a fadiga e a aversão. Precisam de crises de incerteza e do ciúme, para que sua sensibilidade seja sacudida. Buscam amores turbulentos, que só vivem de esperança e de temor. Que se aguçam com os obstáculos, e em que o desejo é temperado pela impaciência e a posse pela ansiedade. É preciso ter muita sabedoria e força para preferir um amor equilibrado e pleno que nos permita desfrutar no presente e sem jamais esgotá-la. Ter uma felicidade a qual o pensamento do futuro não provoca medo, que não se transmute em esperança, nem esperança que não se transmute em ação de graças. Os que conhecem melhor o amor não são aqueles cujo desejo é mais forte, pois a posse os decepciona, mas os que sabem abraçar na posse a colheita mais rica. Quase todas as infelicidades do amor vêm do fato de ele ser infinitamente mais difícil de possuir que de desejar. A lei do desejo é morrer em sua própria satisfação, só morre para renascer e morrer de novo. O amor desconhece essas vicissitudes, renasce incensamente de si mesmo, sem jamais pagar tributo à morte. E enquanto o desejo corre sempre para sua própria destruição, o amor nos introduz na eternidade. 5. Amor e afeto Fala-se por vezes de amor onde o que existe é confiança, retidão, estima e admiração. Mas sentimentos não substituem o amor. Não basta para criar aquela comunicação total entre dois seres, que já não podem ter segredos um para o outro, que penetram um no outro até o extremo de sua intimidade e confundem o universo com aquele círculo perpetuamente ampliado da dupla vida interior. Preservam em cada indivíduo uma consciência de si demasiado exata, uma disposição de si demasiado livre, cada qual guarda um sentimento demasiado nítido de sua diferença. Não penetra a consciência do outro, não se deixa penetrar. O afeto que lhe demonstra é sempre regulado pelo julgamento. Essas são relações de eleição, mas que reproduzem com extrema delicadeza as relações que nos são familiares com todos os homens. São efeitos privilegiados da inclinação comum que os leva uns em direção aos outros e que, em cada caso, deve coadunar-se com a justiça e a verdade. Ao levá-los a seu ponto mais elevado, o amor parece abolí-los. De fato, é próprio do amor ocupar o universo inteiro. O afeto mais profundo só ocupa uma parte dele. O esforço generoso para se dar ao ser que se estima é suficiente para mostrar que não se ama esse ser com amor. E, no entanto, o afeto, a sinceridade, a perfeita confiança que reinam entre dois seres, são com frequência suficientes para levar cada um deles à altura das melhores partes do outro. Encontram-se certas almas que têm mobilidade. Ardor é uma espécie de frêmito contido, que tem as aspirações interiores mais potentes e mais secretas, que parecem buscar uma solidão ambiciosa e negligenciar a sua volta, o ritmo corriqueiro da vida, mas que chamam com ansiedade um ser que as adivinhe, que penetre em sua intimidade e sacuda sua vida oculta. O silêncio delas é uma espera e seu olhar ora se fecha, ora se interroga. Mal contendo, porém, a alegria que elas já experimentam em se dar. Por vezes, encontram algum afeto um pouco abaixo delas, mas sabem transformá-lo numa união tão perfeita e terna, que não lamentam a doação que não receberam. Perdem a consciência de que essa doação lhes faltou. A alma delas manteve os mesmos movimentos, mas o afeto lhes permite agora difundi-los e comunicá-los. E a resposta que recebem, por mais humilde que seja, basta lhes para que imaginem ter encontrado o objeto que deveria satisfazê-las. Se o encontro de um verdadeiro amor pudesse fazer reviver nelas a esperança que outrora as enganou, já não se perturbariam com ele, pois adquiriram segurança suficiente e felicidade para reter seus benefícios e revertê-los no afeto que parecia de início tão moderado e ainda conseguir, dessa maneira, purificá-lo e aumentá-lo. 6. Silêncio da Intimidade Existe em nós uma zona de silêncio, onde se encerra uma parte de nossa vida interior, seja porque não queremos deixar ninguém entrar nela, seja porque nos sentimos incapazes de fazê-lo. Ela indica o limite de nosso amor, mas também existe no fundo de cada um de nós um posto de silêncio à beira do qual não ousamos nem sequer debruçar-nos sem a presença do amor. É verdade que a intimidade nem sempre é efeito do amor, ela com frequência o precede. Por vezes faz nascer o amor, sem que se tenha imaginado isso, pode ampliar indefinidamente um amor humilde e tímido. Mas o amor no qual havíamos depositado toda a nossa confiança nem sempre resiste à intimidade. Será que existe um amor tão perfeito que nos permita dizer em voz alta o que dizemos em voz baixa? Pode-se pensar, porém, que o papel do amor é primeiro mudar a natureza de tudo o que dizemos em voz baixa. Sem dúvida, é esse o sentido do amor mais perfeito, que é o amor de Deus. A distinção entre o que dizemos em voz alta e o que dizemos em voz baixa é a medida de nossa separação e de nossa solidão. Assim que a solidão se dissolveu, o amor de si já não deixa ouvir uma voz separada. Tampouco é necessário que falemos sempre em voz alta, como se o que pensamos fosse invisível ou como se quiséssemos dissimulá-lo, dando a impressão de revelá-lo. Nossas palavras mais silenciosas são logo ouvidas pela alma que nos ama e como vivemos com ela numa comunicação permanente. Essas palavras sempre encontram nela uma resposta, isto é, um eco. O maior benefício do amor é produzir uma purificação de nossa vida secreta ao libertá-la dos limites do amor próprio. É revelar-lhe uma intimidade mais profunda em que seres diferentes comungam. Existe assim um silêncio da intimidade que é mais pungente que todas as palavras, pois indica um respeito delicado pela separação material em uma penetração imediata e perfeita entre as almas. As palavras ditas ao rompê-lo parecem não apenas inúteis e grosseiras. Nela se poderia ver um obstáculo, mais que um meio. Lembram-nos duramente nossa dualidade em vez de abolí-la. Fariam com que sentíssemos a presença de nosso corpo, que é preciso esquecer, e melindraria nosso pudor. Na presença do objeto amado, o silêncio tem mais valor que a fala, tem mais riqueza e sutileza que as palavras mais finas. Não limita como elas o movimento da imaginação, preserva o caráter puramente espiritual da comunhão dos seres. Ao passo que a fala sublinha, a presença do corpo que os separa, e ao afirmar o amor, parece buscar também fortalecê-lo. É só no silêncio que o amor toma consciência de sua essência miraculosa, de sua liberdade e de sua potência de intimidade. As palavras ditas destroem sua penugem e sua graça sempre nascente. Quem duvidaria que no paraíso os espíritos desfrutam de si mesmos, comunicando-se com Deus e com os outros espíritos, no fervor de um perfeito silêncio? 7. O amor contemplativo Não existe posse mais perfeita que a proporcionada pelo olhar. Possui-se tudo o que se vê. É verdade que os homens preferem confiar-se a potências mais obscuras. É que existe na visão, assim como na inteligência, transparência e claridade em excesso. O espírito aí se vê reduzido a uma atividade despojada demais. Eles amam apenas suas paixões. Quanto mais se sentem abalados, mais se sentem fortes e confundem a posse com a agitação obscura e passiva dos sentidos inferiores. No entanto, as percepções da visão não estão destinadas apenas a nos revelar objetos longínquos que nos darão, quando estivermos próximos deles, prazeres mais sólidos. Não são apenas promessas, sinais, pronunciadores. Dão-nos do universo um conhecimento mais puro, mais delicado e mais pleno que as outras percepções. Podem desprender-se das paixões da carne. Apresentam-nos o mundo envolto numa luz serena e bem-aventurada. Por isso, amar é desejar do objeto amado uma visão cada dia mais ampla, mais exata e mais penetrante. Uma visão que não deixaria escapar nada. Mas esse é apenas um símbolo sensível do amor verdadeiro. Pois não é o corpo o que é amado. É o ser espiritual, um ser que não é visto. Como não se pode, no entanto, amar um objeto ignorado. Ama-se, portanto, a ideia dele. Mas esse é precisamente o único amor no qual quem ama pode esperar obter a posse do objeto amado. Pois o ser reside por inteiro no ato do pensamento. E não pode haver intimidade mais estreita do que a de um pensamento com a ideia pensada por ele. Dir-se-á que essa posse ideal é frágil demais para satisfazer-nos. Demasiado distante da posse real? Mas aquela é a essência desta, que sem ela é ilusória. Procura-a e nem sempre consegue encontrá-la. Quando a memória houver purificado, todos os acontecimentos de nossa vida, houver apagado as impressões confusas que experimentávamos quando eles ocorriam. De tal modo, que deles subsista apenas sua significação profunda e secreta. Todo o nosso passado nos aparecerá como um quadro e nossa atividade ter-se-á tornado contemplativa. Ora, para amar verdadeiramente uma pessoa real, é preciso amá-la, desde já, como gostaríamos de amá-la sempre. É preciso estarmos unidos a ela espiritualmente. É preciso que nosso amor já não possa variar com o estado de nosso corpo ou com os movimentos imprevisíveis de nosso amor próprio. Para isso, é preciso levar em consideração, como se a pessoa amada estivesse morta, apenas aquela ideia dela, mais verdadeira que ela mesma, a qual, até quando sua presença nos é dada, é a única a nos revelar seu ser verdadeiro. 8. O amor pessoal Embora o amor seja a união real de dois seres, não exista união mais perfeita que a do pensamento e da ideia. Não basta, no entanto, a quem é amado existir apenas como uma ideia na consciência de quem ama, nem a quem ama amar apenas uma ideia que ainda é uma parte dele próprio. Nenhum deles sentiria alívio em pensar que existe nessa relação uma reciprocidade que os iguala. Para começar, não é verdade que a consciência constitua algo uno com suas ideias. Isto é, com aquele puro espetáculo que lhe é oferecido e que, com frequência, não basta para comovê-la. Sem dúvida, as ideias só existem em nós e até constituem, por vezes, puras ficções de nosso espírito. No entanto, elas não somos nós, visto que podemos aceitá-las ou rejeitá-las. E que nada existe que sejamos nós além de nossa preferência mais oculta e, por assim dizer, de nosso consentimento puro. Depois, o amor é precisamente a descoberta de um ser que é, a um só tempo, infinitamente mais independente de nós e, no entanto, infinitamente mais interior a nós e a mais perfeita de nossas ideias. Esse ser depende tão pouco de nós, que podemos, ao contrário, pôr-nos sob sua dependência. Isso significa, portanto, que nós o amamos como a um ser que vive fora de nós, como a uma pessoa real. Era o próprio do conhecimento transformar os seres em ideias. Mas, o amor possui o segredo de uma operação soberana, semelhante àquela pela qual o mundo foi criado e que consiste em transformar as ideias em seres. Sucede, porém, que esse ser amado, que é tão independente de nós, é mais interior a nós que nós mesmos, pois é ele que nos dá o sopro e a vida. Assim como nós mesmos, damos o sopro e a vida a todas as nossas ideias. Assiste-se, assim, a formação desse admirável circuito, que é a própria lei do amor, e que, de uma ideia, faz um ser, que, por sua vez, dá o ser a nós mesmos. O que existe de comum a todos os homens no amor é a alegria, que esse sentimento os faz exprimir. Associada, como diz, espinosa, a ideia da causa que a produz. Mas a simples presença do ser amado não pode bastar-lhes. Com frequência, aumenta sua miséria. O que eles desejam é o consentimento interior de sua vontade, que, se estiver de acordo com a ordem espiritual, os une a Deus. E confere a alegria deles o sinal da infinitude. O amor retorna, então, a seu princípio e apresenta um caráter de perfeição. Pois, o amor perfeito é um ato e uma doação, não é a contemplação de uma ideia. Rompe nossa solidão e, por conseguinte, nossos limites. No entanto, se só existe doação em benefício de alguém, compreende-se que só o amor nos revele a pessoa do outro. Se toda doação é um ato voluntário, compreende-se que ela envolva a nossa. Se toda doação é uma doação de si, compreende-se que ela seja o mais belo emprego de si. E, ao mesmo tempo, o sacrifício de si, se a doação que recebemos, ultrapassa desmedidamente a que fizemos. Compreende-se que, graças à mediação de outro ser, ela nos faça comunicar com uma presença sobrenatural que atua sobre nós por um simples toque. 9. O amor criador O único filho que nos pertence e que jamais se desprende de nós é esse eu interior que carrega a marca de nossas menores ações, cuja natureza formamos pouco a pouco e cujo destino seguimos a cada passo com atenção ansiosa. Já os filhos de nosso sangue se tornam logo independentes e, enquanto ainda arde o amor que nos fez nascer, fogem diante de nós como água que corre. No entanto, o amor não é apenas criador dos corpos. Se ele cria os corpos de outro ser, cria primeiro o ser espiritual, dos que se amam. Ele é esse próprio ser. Com demasiada frequência, se considera o amor como um princípio de união entre almas inicialmente separadas. Mas, primeiramente, ele engendra cada uma dessas almas para si mesma. Engendra-as uma para a outra. Assemelha-se à inteligência, que não é posterior às ideias que reúne, senão que no mesmo ato as une e as faz nascer. Assim, cada ser que ama pode assistir ao espetáculo de seu próprio nascimento. O efeito do amor é rasgar a superfície tranquila da consciência, revelar-lhe suas potências mais ocultas e pô-las em movimento. A comunhão que ele realiza com outro ser é, a um só tempo, o instrumento. É a garantia dessa comunhão invisível que se produz nele próprio entre suas duas naturezas, entre seu eu de desejo, sempre esfomeado e miserável, e seu eu espiritual, o único a lhe dar o alimento e a vida. Mas o eu de desejo só chega a descobrir essa presença tão admirável e tão próxima se recebe de fora algum apalo forte, o suficiente para obrigá-lo a sair de si mesmo. Assim, é simultaneamente verdadeiro que o amor nos arranca de nós mesmos e nos engendra a nós mesmos. A alma não habita no corpo que ele anima, mas no lugar de seu amor. No entanto, ela só encontra esse lugar nas profundezas de si mesma. Por isso, é primeiramente o centro de nossa própria vida secreta que o ser que amamos dirige todas as nossas potências de antemão e de desejo. Mas é preciso também que em nós mesmos, nossa busca já não seja de nós. Se o amor é uma entrega de si, é uma metamorfose. Se ela pensa que sempre recebe, jamais dá. Se, enfim, o ser que amamos é sempre para nós o guia predestinado que nos introduz no mundo sobrenatural. Deus abarca todos os seres. É ele que lhes dá o movimento e a vida. E por isso se diz que ele os ama. Não existe diferença para ele entre amá-los e criá-los. Mas o amor das criaturas vem dele e deve voltar a ele. Pressupõe entre elas uma separação que ele abole. Ora, essa separação e o amor que ela torna possível só ocorrem entre dois seres carnais. E é por isso que o amor do Deus criador só se consuma no amor de um Deus encarnado. 10. O amor temporal e eterno Em amor, a ausência não raro tem mais poder que a presença. É que o amor precisa de uma posse espiritual e eterna. E por vezes, a presença sensível nos dá segurança demais. Ou insegurança demais. O impede na presença interior. Em vez de servir a ela, nutre a emoção e não o sentimento. Mais que o silêncio, que ainda se acompanha da presença dos corpos. A ausência confere ao amor uma força e uma pureza imateriais. Chega por vezes a despojá-lo da imaginação, das lembranças e das promessas. A só deixar subsistir a união inesgotável do pensamento com a pura ideia do objeto amado. Assim, de todos os que melhor descreveram o amor, poder-se-ia indagar se sua acuidade e sua penetração não proviam quase sempre de um amor perdido ou de um amor impossível. É preciso desconfiar, portanto, das derrotas, das evasões que nos fazem preferir ao amor o sonho do amor. Elas se assemelham àquelas consolações que um artista impotente, que renunciando a gravar na matéria a sua marca, se consome na lembrança de uma obra destruída ou no sonho de uma obra imaginária. Tanto o amor mais frágil, que só vive de sinais sensíveis, quanto o amor mais forte, que os despreza, não se alimentam senão do presente. O pensamento do passado e o do futuro os extenua. São o refúgio de certos espíritos delicados, para os quais o amor acaba por tornar-se um jogo completamente interior, no qual eles prosseguem indefinidamente a perguntar e a resposta. O amor é a própria vida do espírito. Transporta-nos eternidade adentro. No entanto, assim como a eternidade, é preciso que a cada instante corramos o risco de perdê-lo. E é a reunião dessas duas características o que lhe confere aquela ansiedade, sempre renascente, que nos queima e nos dilacera. Se repousamos nele, e se nossa atividade para por um instante de sustentá-lo, ele desce de imediato para o tempo. Mas ficamos perturbados assim que paramos de nos sentir preenchidos. E o pensamento daquilo que nos falta nos faz mergulhar de imediato num abismo de miséria. Então, o amor parece dirigido a um fim sempre prestes, a escapar-lhe, e que buscamos sempre alcançar ou reter, assim que ele se envolve no tempo. Vive apenas de crises. Mas o amor só é verdadeiro se aspira a libertar-se delas e não comprazer-se nelas. E para conhecê-lo, é preciso observá-lo em certos momentos de posse, nos quais ele não deseja nada, porque seus desejos foram superados, nos quais desfruta de si mesmo e da presença espiritual do objeto amado, nos quais não busca perpetuar-se, porque não teme perder-se, nos quais se absorve por inteiro em sua essência realizada. 11. Valor infinito do amor Os homens que vivem pelo amor, assim como os que vivem pelo pensamento, carregam em si uma preocupação permanente. Não podemos distraí-los dela sem lhes retirar o movimento e a vida. Quando ela reaparece, o mundo retoma sua configuração e seu sentido. Eles aí encontram seu lugar natural. Percebem, de novo, a oposição da sombra e da luz, o gosto da dor e da alegria. São censurados por encerrar-se na solidão, exatamente quando a rompem, quando tomam posse de tudo o que os cerca, penetrando o que estava fechado. Descobrindo o que estava oculto, difundido o sopro, que os anima sobre um universo inerte e dando-lhe a palpitação interior que sem o amor ele não teria. Dir-se-á que o valor do amor depende de quem ama. Este pode fazer do amor, bem como da liberdade, o melhor ou o pior uso. Mas o valor do amor ultrapassa incomparavelmente o mérito dos amantes e leva-os acima de si mesmos. O coração de cada um deles não é grande o suficiente para que o amor possa caber nele. E não se deve dizer que cada ser ama com um amor que está à sua altura, nem que pouco importa que esse amor seja pequeno ou grande, contanto que preencha toda a sua capacidade, visto que o amor une um ser a outro. Cada um se obriga, precisamente, a ultrapassar seus próprios limites, isto é, a sair de si e, no entanto, encontrar-se e sacrificar-se e, no entanto, realizar-se. Cada um sente que o amor nada pode dentro dele, se não com a condição de que ele próprio viva no amor. Assim, o amor não lhe faltará jamais, mas ele próprio faltará sempre ao amor. O amor supera o ser amado e também o ser que ama. É um infinito presente, mas também um movimento que não tem termo, uma promessa que jamais se esgota. Por isso, foi comparado a uma inspiração e a uma fatalidade com respeito ao amor. A perfeição de nossa iniciativa reside na perfeição de nossa docilidade. É preciso, portanto, abençoar o amor mais débil, em vez de desprezá-lo e queixar-se dele. E até o amor mais baixo ainda eleva a alma que o experimenta, embora o amor próprio possa fazer disso outro julgamento, nem sequer é verdadeiro que as maiores almas só possam aceitar um amor à sua altura, pois na sinceridade do amor mais simples, elas podem encontrar toda a riqueza do coração humano. Não há nada mais precioso que um movimento espontâneo, por mais tímido que o suponhamos, que impele um ser a outro ser. O amor é indivisível, sente-se sempre chamado a fruição do absoluto. Não se dá a nós como uma coisa já feita em medida de antemão. Cabe a nós fazê-lo e ao lhe dar nossa vida inteira descobrir que ele não tem medida. Assim, no amor mais humilde existem possibilidades infinitas que cabe a nós deixar que se percam ou fazer que desabrochem. Uma vez existente o amor, é preciso, portanto, que se eleve até o infinito. Mas se ele se desprende de sua fonte universal e espiritual, se em vez de atravessar um ser finito para ultrapassá-lo, ele o transforma em infinito, é inevitável que produza o desastre e a morte, como o cristianismo o afirma e racine o testemunha. Doze Amor e Unidade Só existe um amor, ainda que ele dê origem a uma infinidade de sentimentos, assim como só existe uma inteligência, ainda que ela dê origem a uma infinidade de pensamentos. Não se pode renunciar ao amor sem renunciar a alcançar a própria interioridade do mundo, isto é, o princípio que dá à nossa vida sua impulsão e seu sentido, que rompe nossa solidão e nos afina com outros seres, que resolve nossa dualidade e concilia em nós, o espiritual e o sensível, que reconcilia todos os nossos desejos e nos faz viver na unidade. Quem melhor conhece o amor é aquele que abraça todos os outros seres no mesmo amor. Ele o dá por inteiro a cada um deles, visto que o amor é um dom de si e que tal dom não pode ser dividido. Quem recebe o acha tão perfeito que tem a certeza de ser amado com um amor único no mundo, mas só podemos amar como devido um ser quando amamos como devido todos os outros. O amor que tenho por todos sustenta e multiplica em vez de dispersar o amor que tenho por cada um. Assim, todo amor de exclusão é um roubo que se pratica não apenas aos outros seres, mas também ao ser amado. Todo amor se apresenta justamente como um vínculo excepcional entre dois seres excepcionais. Todo amor deve ser excepcional para encarnar a cada vez a essência única e total do amor. Em todo conhecimento e em toda ação é preciso ir do princípio às consequências, do centro à periferia e do foco aos raios. No amor também é o amor universal, isto é, o próprio ser do amor, o que se encontra numa forma perfeita e indivisível. no amor de dois seres particulares. No entanto, ele se oferece a cada um deles como uma doação tão pessoal e tão privilegiada que sempre se assemelha a uma graça sem similar e insuscitível de recomeçar. É preciso haver feito a experiência do amor das criaturas para dar-se conta de que a finalidade de nossa vida não é dissolver nossa existência separada da unidade do universo imenso. É uma ilusão pensar que poderíamos assim ampliar-nos até chegar um dia a possuir o todo e a identificar-nos com ele. Não faríamos sinal ao aniquilar-nos. O universo está à altura de cada consciência particular, a qual é capaz de proporcionar sem destruí-la uma satisfação absoluta, mas é o amor que lhe dá essa satisfação. O mundo onde todas as partes viriam fundir-se na unidade do todo já não seria a unidade nem o todo de nada. já não seria um mundo. No entanto, o amor nos revela com singular a cuidade a realidade desse ato de união que é a própria vida da unidade. Só existem beleza e inteligibilidade no mundo porque todos os seres que o compõem mantêm uma vida própria e não param de circular nele e de se unir por uma infinidade de relações espirituais que dependem da invenção de cada um e do consentimento de todos. É preciso que o ser que ama realize por seu amor todas as suas potências interiores que penetre seu próprio segredo e ao mesmo tempo que o desenvolva. É preciso que o objeto amado seja para ele um ser independente cujo valor ele revela sem cessar e sem jamais esgotá-lo e ao qual presta uma iniciativa pessoal capaz de ultrapassar sempre sua previsão ou sua expectativa. Amamos um ser que deve ser outro que nós e que queremos que seja precisamente como é a fim de não subordiná-lo a nós e de nem sequer parecer que nos subordinamos a ele. Se é verdade que recebemos dele tudo o que somos capazes de possuir mas a simples presença mútua de dois seres que se amam deve dar a cada um deles tal impulso tal movimento que no momento em que estão mais unidos cada um sinta confirmado em sua própria lei. mútua mútua